O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a reforçar a vontade de fortalecer as relações do Brasil com países da Ásia, do Oriente Médio, na abertura da Expo Dubai. Guedes disse que o país tem capacidade de se tornar o celeiro do mundo. Essa vocação natural do Brasil, potência verde do Brasil, celeiro do mundo, essa vantagem competitiva que o Brasil tem, de transformar água e sol numa grande dimensão continental sem destruir a natureza, é uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, na verdade é a matriz energética mais limpa do mundo, é um país que está com dois terços do seu território, exatamente como diz o nosso ministro de turismo, da mesma forma que quando Jesus Cristo caminhou entre nós, Então, se nós temos essa capacidade de preservação dos recursos naturais e ao mesmo tempo de sermos o celeiro do mundo, nós nos conectarmos com essas novas regiões em todo o espectro de negócio, desde o agronegócio até a tecnologia de aviação, aeronáutica, tudo que nós estamos fazendo, eu acho que o Brasil tem um futuro brilhante pela frente.